E ae família, salve o estado, como vocês tão véi? Como o vídeo de ontem, que no caso eu postei ontem, esse vídeo vai sair amanhã, quinta-feira, o vídeo saiu sem som véi, queria pedir mil desculpas e eu tô sem webcam porque tá chovendo, como vocês podem perceber, e minha webcam não tá ligando, não sei porquê, e também minha cadeira tá quebrada infelizmente. Aí eu falei véi, pra eles não ficarem sem vídeo de clash eu vou vir aqui e vou gravar de novo, mas dessa vez eu vou gravar sozinho porque o Arthur, o humilde cacá, teve que sair. Já vamos começando aqui, ó, abrindo as recompensas que tem, vamos ver. Novo patamar. Um passe do clash eu não sei se vale a pena, faz tempo que eu não vejo. Ixi, imagina uma lendarinha? Tá maluco. Gente, tive um barulho de fundo, de chuva, muito, mil perdões porque tá chovendo forte aqui na minha cidade, mas, ó, um bobozinho épico, mas eu não vou deixar de gravar pra vocês, então bora. Goblin gigante, barril de globo, globo, barril de bar, barril de bárbaro, e gigante elétrico, beleza. Vamos olhar nosso clãzinho, vamos adicionar defesas, como sempre, cadê? Bora. Aí tá tudo certo. Pronto. Fechar. Vamos ver se alguém tá precisando de alguma coisa, vamos dar pros caras. Tá ligado? Sempre ajudando. Eita, pega, gente, a chuva tá grande aqui. Tá forte, quer dizer. Os caras trocando lendária, humilde. Beleza, vamos puxar umas partidas. Eita, peraí, bugou o gravador aqui, beleza. Bora puxar umas partidas aqui, deixa eu colocar um bagulho aqui, rapidão, aí, bora. Deixa eu ver se esse daqui é meu deck. Eu tenho dois decks, eu vou, ó, esse daqui é meu deck, não, cadê meu deck? Ó, esse é meu deck, e esse é o deck que eu tô usando agora. Vamos ir com esse deck e depois eu vou com aquele, bora. Vamos ver se eu vou me dar bem. Boa sorte, vou mandar um obrigado. Cadê? Ó. Já tá na maldade. Jogou o negócio, fez bem. Porém gastou muita de xe. Minha vez. Mandar a fúria. Mesmo assim, não tanca. Vai tomar dano. Gente do céu, a chuva tá forte, hein. Eu acho que eu vou levar aquela torre, hein. Vou levar. GG. Primeira torre, hein. Mano, fúria e balão não tem como, véi. Ainda mais fúria, balão, lava a round, os caras já desistem, véi. Não tem como defender, mano. Eu acho que ele vai querer mandar o mesmo combo. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar mais ou menos. Pera aí. Deixa eu chegar mais perto. Aí. Vou mandar a princesa aqui, ó. Ela já pega. Mano, eu acho que eu vou tá brabo. Aí, pegou. Nice. Os bárbaros vão de base. Gigante alpha de base. Agora vai ter que defender. Nossa, véi. Pra que gastar tanto as negocinhas assim? Ah, não pegou na princesa. Mesmo assim, acho que eu vou dar dano. Quer ver, ó. GG, dano. E a princesa tá lá. Vou pegar um bombardeiro aqui. Ih, morreu. Nice. Tá. Tamo jogando bem, tamo jogando bem. Ele vai querer de qualquer jeito atacar essa torre aqui, mas eu já tenho um combo que vai segurar o dele. Se ele não segurar, eu vou dar três estrelas nele. Então, ele vai tentar dar três estrelas em mim também. Vamos ver quem vai dar três estrelas primeiro. Mano. Os trovão aqui tão sinistro, hein, gente? Vamos mandar o balão lá. Vamos mandar aqui também. Nice. Vou partir pra três estrelas. Falando ele vai dar dano, não deu. Duas bruxas, mandar uma princesa aqui, ó. Ele vai pular no meu bombardeiro. Lavar o de lado, dando dano. Partir pra três estrelas, hein, GG. Mandar um bom jogo. Não tem como nos segurar. Bom jogo. Jogamos bem. Mano, nós calterou demais o deck dele. Pera aí, só deixa eu conferir o sword. Tá certo, né? Vai que sai sem som. É, tá certo. Meu Deus, bora, gente. Primeira partida, foi boa. Mano, foi da hora essa partida. Vamos abrir aquele baulinho sagaz. Ixi, lendaria, será? Hum, por favor. Se viesse rara, épica e depois... É, depois de épica eu ia vir lendária. Eu tenho a sequência. Também tem a sequência de épica, rara e lendária. Agora vamos com outro deck. Que esse deck aqui é muito counter de várias cartas. Vamos ver se eu vou me dar bem com ele agora de novo. Vai ser porque eu vou usar ele. Ele dá pra montar um combinho, hein? Combinho chato. Eu não quero que ele dê dano. Eu já vou partir pra agressão 100% agressora. Ixi, esse balão vai dar dano, eu acho. Deu. Ele tá sem elixir, então ele não vai conseguir defender muito bem. Nice, ele não vai conseguir defender e eu vou levar a terra. Nossa, a partida vai dar muito dano junto com o Mega Cavaleiro. Quero mandar um emote. Vamos ver o que ele vai querer mandar. Mandar um bárbaro ali, só porque eu não quero que ele dê dano em mim. Vamos ver o que ele tem lá pra defender. Eu acho que ele vai mandar a Valkyrie. Eu acho que meus bárbaros estão. O bombardeiro vai dar só um tapa. Se ele jogar o balão, eu vou pra 3 estrelas. Vamos ver o que ele quer fazer. Nice, não encostou. Ficou sem elixir. GG. Bom jogo. Ixi, conseguiu tancar? GG, não. GG, família. Duas vitórias seguidas. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha e é isso. Pra quem não sabe, eu tenho o código de apoiador no Fortnite e no Rocket League. Também na app, se você for comprar o jogo, tem um negocinho lá, apoia o criador, você coloca, ou também código de apoiador, você coloca diante de X, me apoia. Muito obrigado. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi o vídeo. Tamo junto, galerinha. Um beijo.